Triste de quem? Numa vida sem lembrança Não tem ninguém Nem sequer uma esperança tem Não guardou uma rosa Dentro de um livro antigo Nunca teve um amigo Nunca disse, meu bem Triste de quem? Não viveu uma canção de amor E não chorou Toda a dor de uma separação E por não ter plantado Nem amor, nem carinho No final do caminho Só colheu solidão Não viveu uma canção Triste de quem? Não viveu uma canção de amor E não chorou Toda a dor de uma separação E por não ter plantado Nem amor, nem carinho No final do caminho Só colheu solidão Amém?